O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo do Paraná e do Brasil, além de temas relacionados à comunicação social. Com este bate-papo, queremos ajudar você a refletir sobre a cobertura jornalística. Uma democracia se faz com cidadãos críticos, tanto sobre a sociedade, quanto sobre os meios de comunicação. Acreditamos que, com o público mais sensível para este debate, estaremos contribuindo para que os próprios meios de comunicação qualifiquem suas produções, seja apontando os principais problemas ou ressaltando os bons exemplos. Eu sou Mário Messaggio Jr., jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, e trago semanalmente, aqui na UFPR-TV, um caso específico ou um tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. Lembrando que o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR-TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Esta edição foi feita também com a ajuda das alunas do sétimo período do curso de jornalismo. O programa também pode ser visto pela rede IFES ou pelo site www.tv.ufpr.br Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com.ufpr.tvoficial. Hoje o tema é o jornalismo policial. Esse tipo de jornalismo atrai uma ampla audiência no Brasil e causa questionamentos dentro da profissão, o que poderia ser considerado antiético no jornalismo policial. O que, até que ponto sensacionalismo, a autoridade do apresentador e a imagem da profissão podem interferir na solução e exposição de crimes? A abordagem do jornalismo policial não reforçaria estereótipos? Para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença da comentarista Cláudia Gordidio, professora da Universidade da Colômbia, doutorando em Sociologia pela UFPR, com mestrada em estudos culturais e autora do livro Segurança Midiática, a propaganda militarista na Colômbia e Contemporânea, que explora a propaganda militarista em um cenário de guerra. Também temos aqui hoje Val Santos, apresentador do programa Brasil Urgente, Paraná, da TV Bandeirantes, que tem em seu currículo também outros programas, como a Tribuna da Massa e o Paraná Acontece. O conceito fundamental da prática do jornalismo é a credibilidade. Todo profissional exercita sua função baseando seu trabalho na seleção de fontes que possuem determinada autoridade sobre o assunto. Ou seja, essas pessoas oferecem informações que qualificam a matéria perante o público. Em relação a esse conceito, o sensacionalismo se caracteriza pela exposição excessiva de imagens chocantes, manchetes impressionantes e demais recursos de câmera, argumentação e entonação que geram comoção no público e que reforçam a opinião do jornalista em questão. Muitas vezes a prática vem com a descontextualização dos fatos abordando os temas de modo superficial. O gênero policial no jornalismo causa controvérsia entre os profissionais sobre sua isenção e qualificação. Alguns consideram os programas de televisão sobre o assunto como uma produção direcionada ao entretenimento, mais do que a informação. O programa que agora, que estreou em 1991 no SBT, é considerado um dos precursores desse tipo de jornalismo na televisão. Apresentado por Gil Gomes, ele marcou o estilo do gênero. Depois dele, vieram outros programas e apresentadores do tipo, como o próprio Brasil Urgente, hoje apresentado nacionalmente por José Luiz da Tena. O Cidade Alerta, com Marcelo Rezende, na apresentação, e o Balanço Geral, comandado por Gilberto Ribeiro. Vários casos marcaram a história do jornalismo policial. Em alguns, os criminosos ganharam apelidos, como Chico Picadinho, acusado de cometer esquartejamentos. Outra história marcante é a de Cláudia Alessinho Rodrigues, morta no Rio de Janeiro, nos anos 1970. Muitos jornais da época culparam a própria vítima pelo seu suposto envolvimento com drogas e pela classe social do acusado, vindo de uma família influente. No Paraná, casos como o do Morro do Boi e o de Tainá foram altamente explorados, gerando críticas sobre a interferência dos meios de comunicação nas investigações policiais no caso. Val, primeiro, agradecer a participação de você, Cláudia. Muito obrigado por terem vindo. Você acha que o jornalismo policial, quais são os seus limites? Você acha que ele comete mesmo esses excessos e erra com muita frequência na maneira como enquadra o crime? Olha, primeiro eu agradeço pelo convite para fazer parte desse debate, de um assunto tão importante que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu acho que hoje, tudo que for em excesso, ele acaba atrapalhando, acaba não acrescentando, acaba atrapalhando. E o jornalismo policial, por sua vez, não seria diferente disso. Eu acho que quando ele não é feito de uma forma correta, ética, ele atrapalha sim, como qualquer outro programa. A audiência interfere muito nas escolhas editoriais de vocês, mais do que em outros gêneros? Não, não. Eu posso falar por mim, né? Vocês acompanham assim? Eu posso falar por mim. Minuto a minuto para modular o programa? Hoje facilita tudo isso, porque você vai levar a público, vai levar para dentro da casa das pessoas, aquilo que as pessoas precisam e querem consumir. A informação que se faz necessária, que elas buscam. Eu acho que um programa sério tem esse compromisso, de levar essa informação. Então, como eu disse, eu posso falar pelo Brasil, gente, que eu apresento. A nossa forma de produzir, a nossa maneira de fazer o Brasil, gente, que hoje ela se diferencia de outros do gênero e talvez do que já foi feito no passado. Porque muitas análises são feitas baseadas no quê? Baseadas no que já foi feito, no que já foi mostrado na televisão com outros apresentadores e com uma linguagem diferenciada. Então, talvez, baseando-se nisso, tenha-se um certo preconceito, existe aí uma certa visão distorcida. Mas quando você acompanha, de fato, o que a gente faz hoje, de uma forma séria, correta, buscando a informação e levando a informação para dentro da casa das pessoas, eu acho que a gente acrescenta, a gente soma para resolver muitos casos, inclusive. Só direcionar uma pergunta para a Cláudia. Qual o papel da mídia quando ela trata de violência? Qual a função social? O que ela pode construir de bom para a sociedade quando retrata a violência? A função social da mídia, quando fala de violência, deve ter muito cuidado. Ele estava falando do ético. Então, que é o ético nesse caso, sabe? A gente tem que pensar isso como jornalista, porque estamos reproduzindo certas imagens, certas palavras, certas formas, onde realmente está se reproduzindo, estereotipando precisamente essa violência, sabe? Então, como você, como jornalista, tem que ter esse cuidado das palavras, onde colocar a imagem, a música, sabe? O som é muito importante também. Eu acho que todos os elementos que fazem de uma reportagem, de qualquer tipo de matéria no jornalismo, ele tem que ser muito cuidadoso. Então, a pergunta é, que coisas, que elementos eu devo colocar nessa matéria, nessa reportagem, e que coisas não devo colocar aí? Porque sempre a mídia é um produtor social de imaginários. Essa é a primeira coisa que o jornalista tem que ter em conta. E a outra coisa é, sempre que estamos produzindo algo, quem está olhando, quem está lendo, o espectador está fazendo uma leitura disso. E ele vai apropriar certos tipos de conceitos para a sua vida. É assim como ele vai entender o mundo, o contexto onde está ficando ele. Então, por isso, esse tipo de programas, acho que são... É, a verdade, eu acho que, quando você falou da ética, e um programa que tenha um tipo de informação correta, exata, que você falou, eu acho que esses programas têm mais esse sensacionalismo, que uma informação que, na verdade, tenha todas as fontes. Eu acho que isso um pouco, é correr risco mesmo, de dar uma informação errada, uma informação sem todas as bases, sem todas as fontes corretas. Então, acho que é aí onde a gente tem que pensar como jornalista, qual é a informação que eu tenho que colocar nessa reportagem, e que coisas eu vou tirar dela, porque acho perigoso mesmo isso, por um papel social. Hoje, posso... Pode falar, pode falar. Hoje, se você for analisar, principalmente na televisão brasileira, os principais jornais, eles começam com notícia policial. Pode prestar atenção. Jornal Nacional, notícia policial. Jornal da Record, notícia policial. Jornal da Band, notícia policial. A linguagem, a forma que ela é colocada, que talvez diferencie uma de outra. Você vai achar um SBT Repórter com notícia policial. Você vai achar um... Da Record tem um programa, inclusive, no domingo à noite, Repórter Record, que é notícia policial. Isso por quê? Porque é o cotidiano, é o dia a dia, não dá pra fantasiar e fingir que não existe. Você acha que a vitória do Aqui Agora, historicamente, que o Aqui Agora fosse até o Jornal Nacional fazer uma reflexão em certo momento, ser mais... Eu acho que o Aqui Agora revolucionou a forma do jornalismo, que tenta se fazer, tenta se fazer hoje, de uma forma mais pessoal. Entendeu? Aquele negócio de impessoal, tudo distante de quem está em casa, distante das pessoas. Acho que o Aqui Agora revolucionou isso. Aproximou mais. Porque o jornalista também, quando ele não está apresentando, quando ele não está trabalhando, é um cidadão que corre todos os riscos. A violência está dentro das nossas vidas, do nosso dia a dia. A gente não pode fugir dessa realidade. Mas a maneira que isso é abordado faz uma grande diferença. E a informação, ela tem que ser colocada todos... Tem que se buscar todos os lados, sim. Tem que buscar todas as fontes. O fato tem que ser bem esclarecido, porque a população tem direito a uma informação correta e completa, na minha opinião. Aí, só para acrescentar algo. Devemos lembrar que a mídia é uma mediação da realidade. Então, temos a realidade, temos o espectador, mas a mídia fica no centro. E uma leitura, não é todas as leituras, ela faz uma leitura dessa realidade. E como não é a única leitura, acho que a mídia tem que contribuir, acho que esse programa tem que contribuir também, acho que as universidades têm que contribuir para fazer precisamente essa leitura complexa mesmo, do que a realidade. A mídia é uma leitura mesmo. Só uma, de tantas outras. Se você pegar hoje, cada veículo de comunicação tem a sua leitura. porque faz do mesmo ângulo, no mesmo ponto, da mesma forma que a outra. Então, as leituras são bem amplas. A gente está falando de joineiros de policial, exatamente daquilo que você está falando de todos os programas. Alguns casos, como o caso do Tainá, nitidamente a imprensa embarcou numa versão que depois se comprovou muito falsa. Não existe um prejuízo para quem aparece exposto como culpado nesse tipo de... na reportagem de joineiros de policial que depois é irreversível para você? Você não consegue mais recuperar? Uma vez lançando o cara como criminoso a imagem dele... Como vocês lidam com isso? Com a responsabilidade de apontar este ou aquele criminoso? Eu lido não apontando. Eu lido não apontando tanto que, por exemplo, quando se fala que a mídia embarcou numa opinião falsa, eu não faço parte dessa mídia, no caso do Tainá. A gente teve uma opinião totalmente diferenciada e baseada em fatos. Discordando, inclusive, do que a maioria das pessoas divulgaram. Então eu procuro não... Porque eu acho que é o seguinte... Eu acho que mesmo depois de julgado e condenado, ainda resta algo a ser esclarecido. Quer dizer, não está 100%. Então esse lance de você acusar ou de você condenar alguém, isso não é papel da mídia. Não é papel de programa policial, não é papel de programa algum condenar alguém. Então quando você faz o correto, você não condena. Quando você não condena, você não precisa voltar atrás. Então quando você não vai tentar voltar atrás, você não tem que corrigir nada. Porque você não cometeu nada de raça. Você informou e quando você informa, você não está condenando ninguém. Mas você concorda, não no teu caso especificamente, mas que em geral existe uma pressa muito grande no jornalismo policial de apontar culpados. Talvez porque o público quer muito que o jornalismo aponte culpados. Hoje existe uma pressa muito grande, por exemplo, em encontrar namorado para Sabrina Sato. Existe uma pressa muito grande em encontrar clube para o jogador que surgiu qualquer problema na hora da saída do jogo. Existe uma pressa muito grande da mídia em sair na frente. Seja qualquer que seja qual seja o setor ou a área de cobertura. O jornalismo policial ele chama mais atenção pela importância que se tem. Porque se lida com vidas. Porque se pode complicar ou resolver uma situação. Pode auxiliar, contribuir ou atrapalhar numa investigação. Então por isso que o caso ele é muito mais sério. Mas o que existe na mídia é essa ânsia de sair na frente. E isso atrapalha. Muitas vezes. A volúpia pelo furo você acha que é o pior. E aí generalizado em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Você vai ver que hoje, por exemplo, a mídia vai divulgar um programa de fofoca vai divulgar que fulano está namorando com um ciclano que o outro separou. Amanhã vai dizer que não. Que simplesmente foi um boato. E isso passa batido porque não é nada. Mas se de repente um programa com importância que tem por exemplo hoje o Brasil gente falar que alguém é bandido amanhã já complica dizer que não é. No imaginário social ele já é bandido. Já é bandido. Então por isso que a responsabilidade com a informação é muito mais forte. Mas que há essa necessidade de colocar a informação no ar com qualquer veículo de comunicação isso sempre existe. Em diversas em todas as áreas. Ok? A gente volta daqui a pouco sobre a mídia faz um rápido intervalo voltamos em instantes. Sobre a mídia está de volta e hoje estamos falando sobre o jornalismo policial. Estou aqui no estúdio com o Val Santos apresentador do programa Brasil Urgente Paraná e Cláudia Gordidio professora da Universidade da Colômbia e doutorana em sociologia pela UFPR. Cláudia, você queria falar sobre criminalidade? Então, é o seguinte não tem só uma forma não é só uma forma de criminalizar um bandido sabe? Tem muitas formas não só é a imagem é a linguagem se você repetir muitas vezes uma palavra faz um ênfase numa palavra faz ênfase numa frase você está criminalizando também no enquadramento da câmara sabe? Tudo isso tem a ver com uma retórica mesma da criminalização que faz a mídia com a própria linguagem da televisão então como você está reproduzendo um modelo a partir desse tipo de programas que está criminalizando precisamente o sujeito então como reproduz um tipo de vítima aí você estava falando isso sabe? como precisamente você se afasta dessa não criminalização quando precisamente a retórica desse tipo de programas posiciona é precisamente esse discurso e quando você fala esse tipo de programa ele dá-se uma impressão pejorativa e que não é que não é por quê? porque hoje a gente vive um momento policial na política a gente vive um momento policial no esporte onde os grandes estão sendo presos presos por quem? pela polícia os grandes mandantes da política por exemplo estão sendo presos por quem? pela polícia isso faz parte do que? de um programa policial de um tipo de programa policial então você vai ter que separar uma informação não eu vou colocar o crime porque o cara matou lá no bairro a facadas ou a tiros então esse aqui faz parte do meu programa o cara o cartola do esporte foi preso vocês tratam disso também? como vocês consideram isso parte do escopo do programa? não é isso que eu estou tentando dizer que não que pra gente a informação ela é informação ela é informação o cara do esporte foi preso pela polícia o cara da política foi preso pela polícia o crime no bairro é pela polícia o assalto na portaria do prédio é a polícia que vai resolver então essa forma de tratar o programa hoje por exemplo eu falo de hoje eu falo da nossa forma de fazer ele não tem essa divisão ou essa forma de criminalizar de mostrar imagem de focar em alguém de mostrar diversas vezes a mesma imagem pra que eu não diga que ele é bandido mas a imagem diga isso de você repetir várias vezes trechos de sonora pra que eu não estou dizendo que ele é bandido mas as pessoas em casa vão entender então é uma forma que a gente não faz eu acho que isso já é ultrapassado isso não faz parte do jornalismo policial em tese de hoje que é o Brasil Urgente por exemplo eu falo em geral eu conheço vários casos da América Latina e faz isso sabe então é como precisamente você tem um discurso na retórica mesmo do programa é um tipo de programa então você construi a partir daí certo tipo de estereotipos certo tipo de revictimização também pra criar um discurso que você falou o espectador faz a leitura final certo ele construi a partir do que está por isso a responsabilidade da gente a forma de colocar você tem que ter uma responsabilidade da maneira de divulgar essa notícia pensando nisso nas consequências de como você dessa narrativa dessa retórica da televisão sobre tudo estamos falando basicamente de televisão de todos os programas você acha que no conjunto os programas de jornalismo policial eles produzem uma sensação de insegurança na população e essa sensação ela é verdadeira ou ela é falsa? olha na verdade o que se tem hoje de insegurança ele é muito mais forte do que é mostrado ele é muito maior do que a gente do que a gente pode imaginar por quê? nós temos hoje uma população carcerária de meio milhão de pessoas nós temos acho que é a quarta do mundo é uma coisa impressionante então quer dizer é muita gente que está atrás das grades são muitas pessoas presas mas no estado do Paraná por exemplo nós temos aí cerca de 25 25 mil algo dessa natureza mandados de prisão em aberto se a polícia for prender efetuar e cumprir esses mandados de prisão eu pergunto-lhe onde vai para que lugar vai se levar todas essas pessoas isso quer dizer as pessoas estão na rua você tem hoje mais de 80% de reincidência no crime então se você vai mostrar o cara é preso por assalto aí levanta a ficha você vê a informação o cara já tem passagem por tráfico de drogas já tem passagem por roubo por furto e está fazendo parte da sociedade então de repente a gente não se dá conta da importância que tem você está informado por quê? porque existe uma forma uma maneira de se pensar do seguinte quando se coloca lá um aglomerado de pessoas num espaço que caberiam 10 pessoas você mostra 60 pessoas atrás das grades o senso comum as pessoas dizem o seguinte está lá porque quer tem que ficar ali atrás das grades mas não se dá conta que esses que estão ali amanhã eles estarão nas ruas é o mesmo que você vai encontrar no sinaleiro é o mesmo que vai estar na porta da sua casa é o mesmo que vai estar na sociedade então a gente vive num país onde não se tem uma punição severa onde os criminosos não são punidos de verdade onde os traficantes não são punidos com a quantidade essa população carcerária a gente é até uma população grande isso faria com que a gente saltasse para um milhão muito rapidamente se fosse cumprir os mandatos de prisão se fosse cumprir e se aumentasse as penas não talvez se diversificasse as penas se tivesse penas alternativas resolveria porque hoje a gente só tem cadeia qual é a pena que você tem? cadeia cadeia o dinheiro e nitidamente a cadeia como você disse eles são reincidentes a cadeia não tem recuperado não tem não tem ressocializado ninguém não tem não tem informe não tem projeto para isso não tem maneiras que a gente vê para se resolver essa situação e aí quando você vê não, mas a única maneira que se tem é através da educação não seria isso professor? a única maneira é através da educação para a gente poder daqui a 30, 40 ou 50 anos mudar a mentalidade dos adultos se tivesse já umas crianças com uma escola decente que por exemplo hoje o nosso jornalismo que é tido talvez como jornalismo policial aborda e quem acompanha sabe disso a gente vê aí por exemplo a educação nós estamos na metade do ano e a gente e os alunos da escola pública sequer tiveram aula então o que você espera disso? quando não se investe na educação a gente vai com toda a certeza colaborar para um país um estado com mais complicações e com mais situações que requer a polícia pode ter certeza disso você disse que vocês fazem algo que está sintonizado com o desejo do público você acha que há um sentimento de vingança muito forte no público e eles de alguma forma se realizam vendo porque a audiência dos jornalistas policiais é muito impressionante dos programas do jornalismo policial o que o público está buscando ali? é um desejo de reparação porque se sente agredido pela criminalidade? eu acho que você vai pegar um aglomerado de situações por exemplo a pessoa que busca informação a pessoa quer saber como é que está a situação dela no bairro se o bairro é violento ou não porque isso afeta diretamente na vida das pessoas você por exemplo pega um bairro onde a violência é muito grande o terreno o patrimônio a casa da pessoa cai de valor ela pode colocar uma placa na frente da casa de venda você não vai conseguir vender e aí isso tem a ver com o policial? sim tem a ver com o social muito mais por quê? porque mexe na vida dela eu acho que quando mexe na vida das pessoas há esse interesse interesse em saber por quê? porque se o bairro dela é um bairro que está sendo divulgado que a violência ali é grande que falta policiamento na rua que as crianças estão sendo adotadas pelo tráfico de drogas obviamente que essas pessoas tem interesse em saber como é que está a situação dela e aí você vai pegar desse público até aquele que quer saber se a polícia está atrás dele ou não acho que isso dá um geral você acha que o público é vingativo? eu não sei se o público é vingativo mas se a mídia transmite e cria algum tipo de sensações no público quais? nesse caso o ódio o ódio é uma das sensações dos sentimentos que esse tipo de programas colocam nas pessoas nos espectadores e não só lembrando agora esse tipo de programas na contemporaneidade historicamente esse tipo de programas e a mídia foi usada precisamente como propaganda como propaganda política para criar sensações como ódio ou não só se a vingança entra nessa sensação o ódio o medo é outra das sensações bem importantes que coloca a mídia e como a partir dessas sensações o público ou as pessoas melhor pode-se controlar desde o político então a mídia tem um papel bem importante historicamente e se a gente pensar agora como jornalista o papel desse tipo de programas na sociedade contemporânea acho que coloca diferentes tipos de sensações mesmo e acho que o ódio é uma das mais importantes como você a partir da retórica discursiva desse tipo de programas você começa a odiar esse criminoso sem saber realmente se é um criminoso qual é o contexto qual é o fato mesmo então a partir daí você cria uns estereotipos e você se cuida desses estereotipos por exemplo se você vai caminhando pela rua e olha um menino que tem certo tipo de roupa sabe e você já acha que é perigoso só por olhar um tipo de cultura que vai em sua roupa isso a culpa do programa não é a construção que faz a mídia a partir da criação e o reforço de certos estereotipos não estou falando de programa que você apresenta estou falando do tipo de programas que está fazendo que transmitem e construem esse tipo de sensações então como você estava perguntando precisamente você acha que esse tipo de programas criam um tipo de insegurança eu acho que em certo sentido ela colabora ela distribui um certo tipo de medo um certo tipo de discurso sobre a segurança que pode ser é a verdade para essas pessoas se informarem mas também para criar certos tipos de relação com o contexto por exemplo esse caso de olhar para um menino que tem certo tipo de roupa e eu acho que é certo tipo de pessoa pode ser que seja pode ser que não seja eu acho sabe professor eu acho que existe uma hipocrisia muito grande eu acho que existe as pessoas que têm dificuldade em falar a verdade por quê? porque às vezes você fala esse tipo de programa de uma forma assim muito pejorativa e um outro ponto o mesmo público que vai no cinema aplaudir tropa de elite critica o programa policial um exemplo o mesmo público que aplaude de pé um filme é o mesmo tipo da consuma da violência não não é as pessoas consomem a pessoa vai lá assiste o cinema e acha bonito sai dali e diz que o programa influencia e tal acho que há dois pesos duas medidas porque é maneira de se enxergar é maneira de se ver e talvez a senhora não tenha tido a oportunidade de assistir todos os programas porque para você ter uma análise completa uma opinião forte firme correta é legal que você tenha conhecimento de todos hoje por exemplo a gente existe a gente tem tipo de programa que como fala tipo de programa que usa certas situações para de uma forma de entretenimento um show como a gente tem programas ou jornalismo sérios que informam entendeu e que informam de fato e aí quando você fala tipo de programa ele dá-se uma impressão de que não é algo bom não é algo bom isso é porque de repente não tenha visto a forma em que ele é feito porque se ele tem hoje por exemplo eu falo do nosso programa a gente tem por classificação social a gente tem 56% de público A B que nos assiste são pessoas que em tese são informadas têm conhecimento e nos acompanham a gente tem 54% público feminino são as mulheres e se a gente tivesse uma linguagem chula se a gente mostrasse corpo quando você fala em programas policiais vem o que na cabeça vem aquele cara estendido morto a imagem mostrando aquilo ali isso não é informação isso é um apelo desnecessário e esse é um tipo de programa que eu não faço então por exemplo não precisa disso para dar informação as pessoas compreendem que o crime acontece compreendem que a violência existe compreendem que existe hoje programas muito piores em horários nobres na televisão em que não dá para assistir com a família que dá vergonha de assistir junto com filhos e com mãe por exemplo que aí não faz parte de estudos isso também deveria se fazer parte de estudos ao meu ver vocês tem algum dado de audiência que demonstra esse tipo as imagens fortes essas que os jornais também exploram muito próximas elas tem apelo junto a audiência elas atraem público eu não sei porque a gente não coloca vocês não colocam não eu acho desnecessário eu não colocaria nada eu não coloco nada no ar e não falo nada que eu não pudesse falar com uma criança e com um idoso uma família inteira eu acho que o compromisso de você falar hoje e a força que se tem um veículo de comunicação você disse a importância que se tem influenciar em criar o ódio ou a informação nas pessoas é muito grande porque a responsabilidade da gente é tamanha então a gente não coloca eu não tenho essa comparação para te falar porque eu não me sujeito a isso e nem quero fazer ok então a gente está chegando ao final do segundo bloco sobre a mídia o programa volta já para falarmos mais sobre o jornalismo policial voltamos para o terceiro e último bloco do sobre a mídia hoje estamos falando sobre o jornalismo policial com a professora da universidade da colômbia Carlaudia Gordidio e com o jornalista Val Santos Val a relação fazer jornalismo policial implica necessariamente você estar em contato muito constante com fontes que são policiais como que é essa relação do jornalista com com essas fontes até porque eu pergunto isso porque no jornalismo a relação com fontes sempre é uma questão bastante controversa delicada é uma questão muito objeto de muito debate como você se relaciona com as fontes que tipo de fontes como que você confia proteção a fonte como que é a relação dos jornalistas do jornalismo policial com os policiais eu acho que como toda a relação de jornalista com fonte ela ela requer muita confiança o policial em si ele tem que acreditar no jornalista o jornalista tem que ter o relacionamento o relacionamento faz isso e hoje a fonte do jornalista independente da direção do programa ou não ele não é somente com o policial digamos assim do Brasil Urgente ou dos outros programas não é somente com o policial porque não é só o policial que faz parte da informação da notícia então você vai ter a fonte mas ele é uma fonte importantíssima das principais é uma de um lado é mas uma fonte importante também é a família você tiver contato com familiares com amigos com pessoas que possam mostrar isso quando a gente fala por exemplo mostrando na linha do policial mostrando ali na linha da notícia dessa notícia porque quando você vai por exemplo hoje pegar a fonte de uma notícia policial você pode ir atrás do presidente do clube que é a notícia policial hoje de jogador que atuou naquele clube que pode falar também porque hoje o que não é e o que não está fazendo parte de um jornalismo policial nesse país mas com o policial é uma fonte muito séria porque a gente tem que ter credibilidade eu acho que quando você quebra a confiança você perde a fonte e perdendo uma você perde várias e aí isso restringe a possibilidade que vocês têm de quem cobre com mais intensidade que faz a área de violência de crime você acha que isso essa relação com os policiais restringe a liberdade que vocês têm eventualmente para criticar a própria corporação há recentemente série de matérias feitas pela Gazeta do Povo que mostravam que havia corrupção com recurso público dentro da corporação você acha que vocês a relação muito próxima e muitas vezes a dependência dos policiais limita a liberdade de vocês para eventualmente fazer uma reportagem que aponte a corrupção na polícia não não porque a polícia séria ela mesmo vai denunciar a corrupção dentro ela não vai aceitar porque isso mancha uma corporação histórica centenária então por exemplo falando de polícia militar então o bom policial não vai querer ter o nome comparado ao mau policial então a gente quer a gente procura relações com com bons com pessoas sérias eu não vejo problema nenhum não se está errado e tiver informação a gente vai vai denunciar vai mostrar com qualquer veículo sério de comunicação faz não tem restrição a isso não então vocês acham que na sua avaliação a corporação tem em geral as corporações as polícias civis militares eventualmente a PF elas são em geral corporações com pessoas que executam o seu trabalho e eventuais distorções como em toda profissão tem os bons e os ruins elas não seriam diferentes mas a gente tem que acreditar e a maioria é com toda certeza de bons profissionais entendeu e tem as exceções como você vai encontrar na igreja católica padres pedófilos na evangélica pastores pedófilos e ladrões você vai encontrar na linha de professores os bons e os ruins qualquer profissão tem apresentadores tem aqueles que tem compromisso com com a profissão que gostam da profissão e que age por ela pra ela e como vai encontrar pessoas que se aproveitam dela pra chegar a um outro objetivo você acha que os retratos feitos em produtos ficcionais como tropa de elite de mostrar uma corporação profundamente envolvida na corrupção e o contrário poucos que são honestos esse é um retrato ficcional tem relação com o mundo real pelo menos eu tenho que acreditar nisso né eu tenho que acreditar porque se eu não acreditar nisso em quem eu vou acreditar a quem eu vou me socorrer quando sentir necessidade de segurança então eu tenho que acreditar que a maioria ela é composta de bons e existem as exceções porque se eu acreditar que não eu tenho que provar que não então o filme o filme é um filme é ficção ele não tem compromisso com a realidade mas bate numa triste realidade enfrentada nos dias de hoje também mas eu tenho que acreditar que a maioria é composta por bons entendeu na área da nossa segurança apesar de poucos de não bem equipados que hoje você vê os bandidos muito mais equipados do que a polícia mas eu tenho que acreditar que a gente ainda tem uma polícia boa a gente tem uma polícia comprometida e a gente tem uma segurança pessoas que a gente pode correr atrás que quando precisar a gente vai ter com quem contar seu programa hoje está com um bom índice de audiência graças a Deus você pensa em se projetar para carreira política de forma alguma inclusive não sou filiado em partido algum gosto da política mas isso é fácil de resolver não, mas eu não quero gosto da política gosto de porque a nossa vida depende da política entendeu a nossa a sua profissão a sua a minha a nossa vida tudo depende da política para as pessoas mas eu não não tenho intenção e não não faria parte do que você acha que de profissionais de comunicação que acabam enveredando pela carreira política a incidência de radialistas que apresentam e que versam e que tangenciam que estão tratando de questões como criminalidade é muito grande ou seja aparentemente esse tipo de tema é ele é muito propício para ganhar voto é a exposição né eu acho que a exposição ela é muito forte então eu não posso condenar quem quem tem essa essa ideia quem gosta disso ou quem faz esse tipo de coisa eu não faria eu não não usaria disso não tenho pretensão e não seria político não tenho até falo isso com toda tranquilidade porque não mudaria de opinião não mudo de opinião a respeito dessa situação não não condeno quem quem vai para esse rumo até porque eu vejo que há uma exposição muito grande as pessoas assistem muito hoje programas como você citou no início Cidade Alerta Brasil Urgente Tribuna da Massa e 90 todo tem seu público esses programas então essas pessoas acabam aparecendo tendo uma visibilidade às vezes sendo o intermediador falando pelas pessoas cobrando por elas falando para a classe política o que elas gostariam de falar e não tem condições e aí as pessoas têm um carinho digamos assim porque a gente vive um momento no Brasil que a gente está carente de ídolos nossos ídolos eles estão na música ou no esporte a gente não tem outros ídolos quando aparece alguém que seja aparentemente ou de verdade esteja defendendo uma parcela da população essa parcela acaba idolatrando acaba gostando e tendo um carinho especial talvez seja pela carência de ídolos talvez seja pelo momento que a gente vive que o nosso ídolo é do esporte ou ele é da música em defesa de uma sociedade justa de uma sociedade da educação a gente não tem na política a gente não tem então se leva para esse rumo Claudio você acha que tem essa tendência que é uma incidência bem grande de profissionais de comunicação que trabalham com jornalismo ou próximo e que viram políticos você acha que esse tipo de jornalismo acaba angariando mais simpatia e angariando mais votos com mais facilidade eu não sei se sou esse tipo de jornalismo acho que a carreira mesmo do jornalista dá para se virar político porque é uma proximidade que pode a pessoa ter com seus espectadores acho que não sou desse tipo de programas acho que em geral você estava falando dos ídolos eu acho que essa ideia de ser um ídolo de ser alguém que você siga porque você concorda com suas ideias porque você concorda com seu estilo de vida sabe esse tipo de incidência uma sociedade tem a ver precisamente com um vazio que você tem na cotidianidade mesmo então acho que esse vazio não foi finalmente de alguma forma agio por a pedagogia a educação então ele tem a mídia tem aí precisamente um lugar para para trabalhar sobre isso eu acho que além de pensar em ídolos acho que são personagens que podem a verdade levar os discursos e as necessidades das comunidades nesse caso então acho que é em geral do jornalismo mesmo do jornalista como tal e nem só jornalista hoje você vai ver por exemplo no esporte Romário senador e por sinal tem se destacado muito na mídia nacional pelas suas opiniões na música muitos partem Agnaldo Timóteo foi vereador foi não sei se chegou a ser deputado foi para a linha política o Netinho de Paula que era do Negritude Júnior que também é um grupo de pagode também foi para a linha política vários artistas Frank Aguiar Sérgio Reis você vê que na linha que tem proximidade com o público muitos optam e tem a vontade de ir para a política mas é por opção são escolhas os apresentadores dos programas policiais muitas vezes eles são exagerados às vezes engraçados eles fazem esforço muito grande para cativar o público você desempenha um papel quando você apresenta você inventou um personagem para você eu tenho um personagem é o Val Santos mesmo é o único personagem eu acho que a notícia não precisa disso eu acho que a informação não precisa disso eu acho que a informação ela tem que ser séria ela tem que ser mostrada a realidade e eu acho que em hipótese alguma apresentador qualquer seja ele de jornal seja ele de programa ele não pode querer ser mais do que a notícia mas você pegar por exemplo alguns casos e acho que um dos mais notórios o caso do Alboriette uma das referências desse gênero ele chegava a ser engraçado pela maneira como ele se expressava você acha que o jornalismo policial em certos momentos ele chega até uma vertente cômica eu acho que teve o seu momento eu acho que hoje hoje não teria mais espaço para esse tipo de situação eu acho que hoje o povo não consome mais isso hoje a gente vive um momento de informação muito rápida um momento da tecnologia tomou conta então hoje a gente não eu acredito que não teria mais espaço para isso para esse tipo de situação não tem mais na minha opinião eu acho que não colaria e a responsabilidade de quem está nessa área para expressar a opinião por exemplo quando a Raquel Cheirazade faz a manifestação muito criticada depois com várias consequências endossando que jovens fossem acorrentados você acha que está na alçada do jornalista emitir esse tipo de opinião você acha pertinente o que você pensa por exemplo tudo o que fez a Raquel Cheirazade olha errou a mão ou ela está dentro da lógica da comunicação eu acho eu acho que a gente as pessoas tem uma certa dificuldade de de aceitar algumas coisas de encarar a realidade por exemplo podemos falar vários assuntos as pessoas podem emitir opinião lá no bar em qualquer situação mas de repente quando fala aquilo que o povo fala na rua quando o jornalista fala aquilo na televisão ele soa de uma forma agressiva muito forte uma opinião muito forte porque as pessoas acreditam naquilo a responsabilidade é muito grande mas você acha que a responsabilidade é igual da pessoa do profissional que fala para tantos milhões nesse ponto que eu quero chegar então por isso que eu acho que quem está em frente às câmeras ele tem que ter cuidado com isso porque ele não vai influenciar quatro ou cinco numa conversa que ele vai poder concluir ele vai dar uma opinião que ele pode fazer com que alguém cometa uma injustiça e a gente tem exemplos disso um exemplo recente foi de uma mulher no interior de São Paulo que saiu uma informação que ela estava aliciando menores e tal sequestrando crianças e tal e aí a mulher foi inchada foi agredida e tal e quando foram ver não tinha nada a ver não era ela não era ela entendeu então através de um retrato falado de uma foto colocada no Facebook então por isso que não é só o jornalista não é só o programa uma foto colocada no Facebook de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história direcionou um grupo a cometer uma injustiça então por isso que eu acho que quando a gente tem uma televisão um rádio um jornal ou mesmo uma tela de computador que a gente vai chegar a milhares de pessoas a gente tem uma responsabilidade muito maior do que alguém que emite uma opinião lá no boteco na rua para quatro, cinco amigos acho que tem que ter uma cautela grande quando se vai falar mesmo que tenha razão a gente está chegando ao final do programa vou pedir para vocês fazerem considerações finais bem brevemente Cláudia então acho que a primeira consideração precisamente para pensar a mídia de uma maneira crítica é construir também essa ideia do espectador o espectador tem a responsabilidade de se informar não só por um só médio tem a responsabilidade de se informar por muitos médios de informação do que você estava falando a televisão o jornal a internet e fazer disso uma informação mais complexa e mais rica a partir disso entender precisamente a realidade e fazer uma leitura um pouco mais completa não ficar só com a leitura de um só médio porque vai ficar só com essa leitura então acho que a responsabilidade também é de cidadão mesmo e já frente a jornalistas e a mídia e esse tipo de programas acho que a responsabilidade tem a ver mais com cuidar que o que eu estou mostrando que é visibilizo que é invisibilizo também nesse tipo de programas porque a violência virou um negócio virou uma estratégia política também e a violência é algo que temos todos os dias na nossa cotidianidade então acho que o jornalista nós jornalistas temos que ter muito cuidado quando falamos da violência mesmo Val lembre de suas considerações finais pedir que seja breve que a gente está bem apestorado então rapidinho eu quero dizer o seguinte para quem está nos vendo neste momento eu acho que para a gente ter uma luz no fim do túnel e acabar com a violência é começar pela família eu acho que a família é fundamental entendeu a tecnologia está aí mas não vai substituir um pai uma mãe o celular é bacana o tablet é legal para o filho mas não vai substituir o pai brincando com a criança entendeu ganhando um tempo com ela e não perdendo aí sim talvez a violência das ruas possa diminuir obrigado pelo convite valeu a pena esse bate-papo eu que agradeço a participação de vocês mas a gente está chegando ao final do Sobre a Mídia um programa que debate jornalismo e mídia no Brasil o programa de hoje trouxe como tema o jornalismo policial nós recebemos aqui nos estúdios da UFPR TV Cláudia Gordidio doutorando em sociologia pela UFPR e Val Santos apresentador do programa Brasil Urgente Paraná da TV Bandeirantes o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR o programa também pode ser visto pela rede IFES ou pelo site www.tv.ufpr.br para sugerir temas fazer críticas ou comentários entre em contato conosco pelo Facebook facebook.com barra UFPR TV Oficial nos vemos na semana que vem até lá e muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado Obrigado.